Você pode dar para a gente cinco motivos para as pessoas assistirem a grande conquista? Cinco motivos para assistir a grande conquista. Motivo número um, Raquel Sherazade apresentando. Motivo número dois, cem pessoas numa vila e que vai ter inclusive uma casa que só cabem cinco pessoas e 47 que tem que estar nessa casa. O que vai acontecer com isso? Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, uma mansão em que 20 pessoas vão estar e que vai ter spoilers, vai ter vários, vão poder ver o que as pessoas falaram mal deles quando eles virarem donos. Quarto motivo, mais um reality da Record TV. Quinto motivo, sempre é bom ter um reality para você se entreter em todas as noites. Então a gente espera vocês aqui todo dia às 10h30 da noite para assistir a grande conquista doce. Pessoal do Aravip, todo mundo ligado, segunda-feira, dia 22, 10h30 da noite, na estreia da grande conquista aqui na Rede Record. A apresentação, Raquel Sherazade. Apenas, Raquel, você vai ter umлей, você vai ter um multa ungido. Obrigado.